Fala aí galerinha, beleza? Estamos iniciando aqui o primeiro vídeo do canal EnzoFunkGames Já que esse é o meu primeiro vídeo do canal, nada mais nada menos do que Minecraft Um dos maiores jogos que eu conheço, né? Então, vamos lá Vamos criar aqui o mundo O nome do mundo vai ser Enzo 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 Galera, desculpa a palavra dos vizinhos ali, né? Aqui vai ser Enfiminha Acídio vai ser Acídio vai ser Tô Com Não, peraí Tô Tô faminto Típico que eu tomo Vai Tipo, galera, eu tomo com muita vergonha Eita Eita, cara Descobriram minha skin O quê? Não Como é que vai ter uma viga? Numa seed que eu inventei Que ninguém Que eu não Não Galera É, galera Acabei de quase tossir aqui Caraca Eita Foi mal Cara Ó É, galera Já que esse Primeiro vídeo do canal, né? Enzo Funk Games Vou ver se eu trago Vou ver se eu acho outros youtubers Para gravar comigo Né? Cara Que eu Vim criar o canal É, vendo outros youtubers, né? De fazendo de Minecraft Assim, essas coisas Eu copiei Né? Aí saiu Né? Eu tenho um primo Que também tem um canal Vou ver se ele Grava comigo Meu irmão também tem E os dois irmãos, né? O mais velho E o mais novo Né? Aí quando chegar a cem Ó, galera Ó, hoje Quando Eu mandei uma mensagem Para o YouTube Falando que eu ia começar O meu canal Já Já cheguei a 30 inscritos Cara 30 inscritos Maluco 30 inscritos Eu não sei como é Que é a sensação De ter 30 inscritos Né, galera 30 inscritos Enzo Funk Games Não, galera Eu também Vou fazer um vídeo Mostrando Funk Games Né? Não, mano Essa vida Deve ser amabçoada Isso pode ser Só pode ser A coisa Lá Daquele Coisa Lá O Daquele Daquele Fantasma Do Minecraft Lá Ele chama Herobrine Herobrine, galera Meu amigo Da escola Meu Um monte De amigo Da minha escola É youtuber Um monte Um monte Um monte Pessoal Pode pagar Para ver Que é um monte Galera É um tipo Uns 10 Aí Comigo 11 caras Né? Contando Comigo Sete Pessoal Sete Caras E o resto Tudo de mulher Da minha sala Né? Tipo O Paulo O nome É da minha sala É o primo E o meu irmão E o meu irmão Ele também Não é da minha sala Né? Porque ele Não tá Nem no parquinho Ainda É a cidade O nome Da Tipo Galera Eu não vou Não vou confirmar Nada Meu primeiro Vídeo Do canal Não sei Se Ainda quero Fazer Várias séries Aqui no canal Tipo Galera Comecei A criar O canal Hoje Ontem Que eu mandei Ontem Que eu Envii Uma mensagem Aí É Vou Mostrar Meu facebook Pessoal Na descrição Eu não vou Desistir Até eu chegar A 100 Inscritos Pessoal Né? E É galera Ué Falou Tchau Tchau Obrigado.